Como o marketing de afiliados funciona? Ele funciona da seguinte maneira, uma empresa coloca um produto, algum tipo de serviço, algum tipo de situação em que ela quer te dar uma comissão. E aí ela vai escolher assim, CPV é comissão por venda, né? Então, toda venda que você realizar para a empresa, você vai ganhar 30%, 40%, 10%, 5%, 80%. Aí vai depender da regra da empresa. Tem o CPL, que é por lead. Então, se você indicar potenciais compradores para a empresa, ela vai te dar R$2, R$3, R$4 por lead. Tem CPA, que às vezes é um cadastro de um formulário. Ela vai te pagar R$X pelo cadastro do formulário. Entende? Então, você pode ser remunerado de diversas formas dentro do mercado de afiliados. E isso faz com que o mercado seja muito abrangente e também democrático, porque cada pessoa acaba desenvolvendo uma habilidade específica para conseguir ganhar dinheiro dessa forma.